Fala pessoal, bom, nesse vídeo eu vou mostrar como fazer a instalação do FreeBSD em um Raspberry Pi modelo B+. Bom, a primeira coisa então é abrir seu browser e acessar esse link aqui. Eu vou colocar na descrição também. Acesse esse link e vamos procurar aqui. Faz o download desse cara aqui. Se você tem um Raspberry Pi modelo B+, como eu. Então, faz o download desse cara. Vou colocar o link também na descrição. Bom, quando o download terminar, você abre o terminal. Vai para o diretório onde você salvou o arquivo. No meu caso está em downloads. Está aqui o arquivo que nós fizemos o download. O que você vai fazer agora é editar o seguinte comando. An, x, z. Tome o arquivo. Feito isso, se você editar novamente esse comando. O, ls, pipe, grep, traço i, FreeBSD. Vai notar que o arquivo não tem mais aquela extensão .x, z. Tá? Tá? Bom, o que você vai fazer agora é pegar o seu micro SD card, esse cara aqui. Colocar ele no slot dele. Coloca aqui no slotzinho. Tá? Vamos colocar agora na porta do computador. Agora, com o SD card inserido no computador, você vai digitar o seguinte comando. D, M, E, S, G. No meu caso aqui, o micro SD card é esse cara aqui. Tá? Então, o que a gente vai fazer agora? No diretório onde se encontra o seu arquivo do FreeBSD, vai digitar o seguinte comando. sudo nome do seu arquivo. Tá? Passo off igual barra dev barra, no meu caso, é esse cara aqui. Viu aqui, com o comando, D, M, E, S, G. Tá? Vimos que esse aqui, é o meu micro SD card. Então, ele vai aqui no off. Especificou ele aqui. Beleza. Coloca aqui também, espaço bs, igual a m. Tá? Aguarda um pouquinho. Assim que terminar, retire então o micro SD card do seu computador e pluga ele no Raspberry. Beleza, já coloquei o micro SD no Raspberry de novo. Vamos ligar ele agora. A senha padrão é root. E login também é root. Tá aí. FreeBSD no Raspberry Pi modelo B+. B+. Beleza. Tchau. 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 Tchau